Essa aqui eu tive a honra de cantar com o Gustavo Lima Luz do cavaco, o alagoando estourado A garrafa não basta, não dá vida Esse medo que cresce, não para É uma história que se complicou Eu sei nem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Felipe, o Felipe é estourado Botar o tempo e fez afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olho os meus olhos no espelho E o telefone na minha mão O tanto que eu te queria O peso nunca passava Se a proximidade não tava Me pedindo o que era real E no que eu inventei Escrevi as memórias Deixou o cabelo crescer Dedico ali na história Confesso A maldade que o tempo me fez Bastar de você Te contei Te contei Te contei tantos segredos Já não era só Deus Prima de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras só de Deus Tantas com amor Tantas com amor Essa paixão é ativa O tempo nunca passou Quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olho os meus fones no espelho O telefone Fone e a mão Bora! Estourada aí, ô raqueiro É nóis! Power! Contra peso! Alô, Carla Passos Bora, vambora M10 Que Deus abençoe vocês E até a próxima Quem gostou dá um gritão a eu Fujo do cavaco O Alagoa estourado Toda honra e toda glória É meu rosto Nas alas Já da grafia Já tô pronto Desce pra ver de novo Deus abençoe Já da grafaria Hoje eu levantei da cama Tomei meu café Eu morro nas crianças Eu coisei com a mulher E tudo isso foi de graça e mão As coisas boas Tô de graça e mão Amiga de boa Não preciso de muito Pra ser feliz, não Só preciso de dinheiro Pra tomar o mel Me deixe das crianças E o almoço da mulher O resto é só fé Só fé Só fé O resto é só fé Só fé Só fé Só preciso de dinheiro E o almoço da mulher O resto é só fé 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 Eu já tô pronto Eu já tô pronto Pra mais A meu leão E o almoço da mulher Deus abençoe Nós A nossa A nossa A nossa A nossa A nossa A nossa Hoje eu levantei da cama Tomei meu café Eu beijo nas crianças Eu coisei com a mulher Tudo isso Foi de graça e mão Foi de graça e mão Não preciso de muito Pra ser feliz, não Só preciso de dinheiro Pra comprar o mel Me deixe das crianças E o almoço da mulher Tudo isso é só fé E o almoço da mulher Eu não dei ok pra moção É isso É o maroto Só preciso de dinheiro Pra comprar o mel Me deixe das crianças E o almoço da mulher Tudo isso é só fé 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 Alô, Brandão Que Deus abençoe vocês E até a próxima Quem gostou Levanta a mão e dá um grito Eu sou O Filho de Fior Toda a honra Toda a honra Toda a glória É dada a Deus Ele é o Senhor de tudo Ele que manda em tudo Quando nós andar Na cobertal, filatão Oi, Vandreve Onde é, velho? Fotos em lembranças Esbalhadas pelo Jão Cadê o Thiago, rapaz? Aqui nesse quarto Só se rouca a solidão Imaginando se você Pensou em mim Quando me deixou aqui Com o ar em 15 da manhã Hoje do cavaco O alagoano estourado Pão! Eu vou amanhecer Esperança de te ter Comigo aqui Alô, Thiago, meu irmão Foi o que eu ia seguir Vai me fazer Vai me fazer Feliz O nome dele é Márcio Drinks Vamos rir a gravizações Fabrício C. Deus Estourou Ó o barulhinho O barulhinho Fotos em lembranças Os balanças Estourou Ó o barulhinho Guarda esse quarto Só se rouca a solidão Imaginando se você Pensou em mim Quando me deixou aqui Com a equipe da manhã Com o meu Deus que eu sinto em ti Esperando amanhecer Comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vai me passar, vai me passar Um abração, equipe Nelson Tamo junto Falou o pai de Breno Seca da Paraíso É nóis Vão bem antes, meu irmão Vai, vai, vai Vanderlei Já tomei uma cana pesada que esse galego, viu? É diferente aí Vai, vai Essa viralizou no TikTok Existe doce, pois te fez sorra ficada Daquele dia mochão, daquele dia separado O solteiro é um ano eu teria É nóis, isso é Deus A gente nunca sabe quem tá enganando o coração A gente, por exemplo, era o meio do colchão Mas você não pensava assim não Eu amava dentro de uma banheira No quarto de estrada Saúda de batia Nosso Deus não topava Mas você só coloca Alô Fabrinha, seu irmão Ela vazou pra braquiara Toma o frio No quarto de estrada Saúda de batia Nosso Deus não topava Mas você só coloca Sedimento na parada Ela vazou pra braquiara A gente, por exemplo, era o meio do colchão Mas você não pensava assim não Eu amava dentro de uma banheira No quarto de estrada Saúda de batia Nosso Deus não topava Mas você só coloca Sedimento na parada Ela vazou pra braquiara Eu amava dentro de uma banheira No quarto de estrada Saúda de batia Nosso Deus não topava Mas você só coloca Sedimento na parada Ela vazou pra braquiara Vamo Roja Tradição de geração a geração Tamo junto, meu padrão Oi, M10 Oi, M10 E como você toca essa música aqui pra mim? A partir de agora a coisa fica séria Alô, Filho, Filho Fugiu do cavaco O alagoano estourado A partir de cima Independente Do que me disseram agora Alô, Filho e Fiorda Algumas coisas pra você Independente Se não deu certo a nossa história Se não deu certo a nossa história Não quero que fiqueia ladrão O nó E fazer sofrer Orgulhoso Eu não Olha o garrafinha Galera, garrafinha Seu coração Imprefeito Sou sim Mas deixei o meu melhor Contra peso Vai, vai, vai Você queima suas palhaçadas pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se for Ninguém vai escrever um duro, uma história de amor Só consigo te dar se deixar comigo Pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se for Uma história de amor Mas se mesmo assim quiser me deixar Fala aqui a Fernanda, um beijo, viu? Obrigado por pudear desse dojo Se eu não houver tido o que? Jume da nota Mas lembra essa dona, mano, pra te aduminar Perdão Se joga Bom, meu Deus, eu não Me ajoelhei pra ter seu coração Em perfeito Sou sim Mas dei o meu melhor Sua consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém mais faz para a sala pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se for Uma história de amor Sua consciência não vai te deixar dormir Pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se for Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se for Mas se mesmo assim Quisem me te deixar Mas se mesmo assim Quisem me te deixar Pois ninguém mais faz para a sala pra te ver sorrir Quisem me te deixar Quisem me te deixar Quisem me te deixar Ai cachorreta Boa liga Boa liga Boa liga Boa liga Boa liga Segura aí, segura aí Garrafa, essa é pra você então Cadê ele? Eu posso dizer a Deus Falei um som, Jornalinho, maluco as traduzões Aluminho o quê? Se eu te vender, te vender Eu vou morrer Já dizia meu tio André Uma liga E já dizia meu pai fiote Olha como o bicho é malandro Mulher bonita E gado nelore Só tem quem pode Alô, Riquelme Tira o escorpião do bolso, ladrão Venha pra frente Você e sua galera toda Amo você Se eu for um computador Meu pai computador Se eu me esquecer Te encontrar Só quero falar Que o meu coração vai ser E eu sei Que é difícil ter o ar Desse alguém que te fez sofrer Desse alguém que te fez chorar Mas Eu vou até o fim Você de volta Um grande amor No fim Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer E eu sei É difícil ter o ar Desse alguém que te fez sofrer Desse alguém que te fez chorar Mas Eu vou até o fim Eu vou até o fim Mas desde volta Um grande amor Pra mim Eu não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Hoje é cana Hoje é cana Eu vou morrer Eu vou morrer Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Eu vou ser Eu vou ser Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.